Olha, pouco antes da bola rolar para o jogo Sergipe Confiança, viu Raimundo? Aconteceu uma cerimônia simbólica de assinatura do contrato da Caixa Econômica Federal com a Federação Sergipana de Futebol. Acompanhe e a gente volta já já com o Balança Esporte. Antes da bola rolar no Batistão, teve assinatura simbólica do contrato de patrocínio para o Campeonato Sergipano de Futebol. Uma parceria com a Caixa Econômica Federal. Essa é uma grande parceria, é o segundo ano. São quatro estados no Nordeste que têm essa parceria, mas nós temos o maior valor, o maior volume. Isso significa mais investimento, mais inversões financeiras. O contrato no valor de 900 mil, 100 mil a mais do que o ano passado, foi renovado com o apoio do deputado federal André Moura, líder do governo no Congresso. Nós, no ano passado, conseguimos 800 mil reais. Esse ano, o estado sergipano foi o único que teve seu patrocínio aumentado. Todas as outras federações, o valor foi um valor único de 500 mil reais, mas nós conseguimos trazer para o Campeonato Sergipano 900 mil reais, que vai servir ainda mais para ajudar os clubes da primeira divisão. O presidente da Federação Sergipana de Futebol, Milton Dantas, destacou a importância da TV Atalaia na renovação da parceria. Uma parceira que confiou no nosso trabalho desde o primeiro momento, que tem dado a sua contribuição para o crescimento e o engrandecimento do futebol sergipano. E a gente só tem que agradecer à TV Atalaia pelo apoio que tem dado ao esporte sergipano, especialmente ao futebol. Isso aí, a TV Atalaia é a TV dos sergipanos e a TV que valoriza também o nosso esporte, falando esporte.